A transmissão da WGBTV1, hein? Olha que tá bonito, pega a NXI, pegou o Luke, agora o Raul pegou o Zoom, linda agora a do JAPA que pegou o Snoop, hein? Dois do VQV contra quatro do Equix. Equix tá com tudo. Vamos lá, nesse momento vamos na câmera do Joe Hood. Na câmera do Joe, vamos ver o que ele consegue fazer. Tá tendo um X1 bonito, olha a pistola do Joe, hein? Pistolão dourado do Joe, agora voltou, agora passou a arma default bonita. Nesse momento, um minuto e quarenta e cinco de round. Um minuto e quarenta e cinco de round, vamos ver o que vai acontecer. O time do Equix tá bem tranquilo, aparenta estar bem seguro com esse mapa, conhecendo bastante. O pessoal do VQV, eles estão um pouco separados. O entrosamento que tinham no shopping, aparentemente a gente não tá vendo que é o mesmo entrosamento que tá acontecendo agora nesse mapa, hein? Mas eles conhecem o mapa. Não pode bobear. Fala aí, Alisson. Não, o VQV, né? Pra gente assistir eles jogando no mapa passado e ver agora, praticamente a gente tá meio perdido, né? Não conseguimos se encontrar de jeito nenhum. Acertar o rush, acertar alguma tática aí, tá realmente complicado a situação deles. Olha lá, quatro a zero. Nossa senhora, hein? Tá ficando perigoso mesmo. Ih, que vai ser tenso essa final. Olha que vai ser tenso essa final. Tá tudo levando a crer que Equix tá melhor preparado nesse mapa. E se tá melhor preparado nesse mapa, meu amigo, estamos prevendo aí terceiro round, hein? É, todos nós aqui que nós vemos aí, né? Apesar do pessoal que tá jogando querer decidir logo. Mas a gente sempre fica na expectativa aí por mais rodadas, por mais mapas, né? Com certeza, com certeza. Você está assistindo agora ao segundo mapa da final do Torneio de Férias de Ponte Blanca. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Não deixe de curtir o nosso site, que é o www.wgbonline.com. E confira sempre todas as nossas notícias e participe dos nossos campeonatos. É a WGB que quer ser, se não já é, uma das maiores organizadoras do Brasil aí. E vai brigar pra trazer muito mais jogo aí pra você. Muito mais competições e eventos que com certeza vai fazer você feliz. Vai fazer todo mundo muito contente com o que vem aqui. Eu tô falando às vezes o gaguejo, Stanque. Porque aí a gente fica até só de ver o trem passando. Rapaz, é um susto que passa aqui. É o que eu falei, mano. O que eu acho mais legal de ver nessas transmissões, nesse mapa, é o trem matando. A hora que você menos espera, tá 3 contra 1. De repente os 3 morrem, sabe? É muito legal. Se ferrando, assim, vamos dizer. Olha aí, hein. Olha o que a gente viu agora. Nesse momento o VQV fez um round perfeito com os 5 vivos. Fez um round perfeito com os 5 vivos. Ô, Alicinha, você que é um cara experiente no Point Blank, já participou de competição há muito tempo. Você, quando vê, assim, um time ganhar com os 5 vivos, você fica nervoso? O seu time fica nervoso? Como é que é o pensamento do jogador nesse momento, Alicinha? Ah, fica, né? Acho que mais se eu tivesse aí 4 a 0, quando o Kicks perde um round, assim, sem matar ninguém, né? Quer dizer, é um vacilo muito grande. Eu acho que o time fica meio baqueado. Tem que... Não, eu acho que o líder nessas horas aí tem que botar o time pra cima pra não desencadear uma perda de rounds aí muito grande, né? Com certeza. E você, Stank? Você fica tenso também? Ah, com certeza, né, Muro? Quem não fica, né? Essa é a palavra, quem não fica? É verdade. Mas vamos que vamos, vamos que vamos que tá bonito. Vamos lá, hein? Nesse momento ainda tá 4 a 1. Temos 3 do VQV contra somente 4 do Equix, hein? Muro. Pode falar. Será que não vai morrer ninguém no trem pra gente dar uma risadinha, dar uma descontraída? Ah, seria legal, hein? Seria legal, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos que tá bonito, com certeza. Muito obrigado a presença do nosso amigo Ruth, o nosso amigo Ruth, que é o grande câmera aí. Olha o que tá acontecendo, olha que interessante. O pessoal do Equix aqui, a gente não vai mostrar, viu, hoje? Mas o pessoal do Equix tá como se fosse maquinista do metrô, maquinista do trem, olhando pelas telas aqui da central operacional. É, meu amigo, isso é pontiflake pra você. É, 5 a 1 Equix, hein? 5 a 1 Equix nesse momento, Equix abrindo uma grande vantagem, tá querendo aí ganhar esse mapa pra ir pro mapa de desempate, que não iremos falar ainda, né, o Patrick? Nem a gente sabe qual é o mapa, o Patrick já, olha assim, né? Nem a gente sabe qual é o mapa ainda, né? Você vai saber daqui a pouco. Deixa eu fazer uma votação. Nossa, assim, era uma chuva de granada aqui. A galera do VQV mandou. O Joe já pegou um, hein? O Joe pegou o Kawa. Vamos ver esse momento, nesse momento o VQV com 5 Equix, com 4, agora o Fuga pegou o Fox, hein? O Fuga pegou o Fox, 4x4, 4x4 nesse momento. Eles estão insistindo na bomba A aqui, né, os tanques? Nossa, que headshot bonito. Que headshot bonito do Snoop, hein? Vamos agora na câmera do Snoop, Ruth. Vamos ver o que ele consegue fazer, porque tá 3x3. Olha o 3zinho, olha o 3zinho passando. Não é o trem nada, rapaz, isso é metrô. É o trem do metrô, né? Deixa de ser. Ai, ai, ai. É tenso. Pelo que eu tô vendo aqui, plantar a bomba nesse mapa é complicado. Já tenta funcionar, não, né? É. Mas plantaram a bomba, hein? Olha o VQV. VQV plantou a bomba, agora tá com vantagem, porque tem 2 de fixe vivo, contra somente 3 do VQV, hein? E 28 segundos. VQV tá querendo roubar os rounds aí pra ir pro segundo half com tudo. Pro segundo tempo com tudo. Nossa senhora, olha o que o Snoop fez. Ele ouviu, foi calmo, agora ele contra o fuga. E nada. Foi o Zoom que pegou com a sua sniper bonita. 5 a 2 horas. O VQV ali sim, né? Fica esperto, rapaz. É, não é? Eu tenho medo. Será que eles vão tirar a nossa graça aí de um trouxer manto? Ai, 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 viu? Ai, ai, ai. Eu não falo nada. E eu não quero apostar em nada, porque a gente já viu, a gente pagou a língua já com tanta coisa, rapaz do céu. Mas vamos que vamos, 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 vamos que vamos. Muito obrigado a Contos Online, Rude. Esse homem ainda tem 1.200 ou já passou, já? 1.200. Muito obrigado a 1.200 que estamos nesse momento, hein? Olha o Joe indo ali no trilho. Ele avançou, bonita, do fuga. Olha, o Kawa já morreu com o trem. Foi isso, Stank? Opa, apareceu, apareceu, hein? Olha ele aí. Demorou mais vezes, né, mora? Ei, Kawa. Tem que fazer sinal pra não ter parado, rapaz. É igual o Únibus. Vamos que vamos. Atenção da grande final aqui da WGB. Torneio de férias de pointback da WGB. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse momento, o VQV tá querendo empatar o jogo, hein? Porque tem 3 vivos, já aprontaram a bomba. E Quix com 2, sendo que agora é somente 1, porque o Fox já pegou o look, hein? Vamos que ver o que vai acontecer. Tá pegado o jogo. Olha a pistola do Zoom. Vamos com o Zoom, meu amigo Rudy. Vai estar o X1, ele com o fuga. Olha o que vai acontecendo. Linda! Do Zoom com a sua pistola, o fuga deve estar enfoguecido agora, DC. Apareceu a pistola. Olha, apareceu o fuga, hein, mano? Nossa senhora. Agora ele com a arma normal, o Zoom com o seu pistolão dourado, deixou o fuga enfoguecido com certeza agora. Olha o VQV ali sim, né? É, o Equix agora começou a perder esses anos importantes aí. Eu preciso afastar logo. Se quiser, tem uma chance aí de ter um terceiro mapa. Ai, ai, ai. Mas olha o que tá acontecendo. O Luke já pegou um. Agora o Joe pegou o Luke. Nesse momento tudo igual a 4x4 no placar, está 5x3 com o Equixx, hein? O Equixx chegou a fazer 5x1. E agora o VQV tá começando a querer recuperar. Já fez 3x3. Vamos que foi. Olha o Jupe aí que indo com tudo pra cima. Mas pegou o Luke, pegou o Jupe agora. E agora o Luke pegou o Zoom. Olha aí que round muito bom, hein? Round muito bom. Equixx querendo se recuperar. Nada! Mas o Joe já pegou o Equixx agora. Olha o trem. Olha o trem. Olha o trem que faz o Joe agora. O PH foi. Matou o PH. Ah, o PH foi no trem. Ei, PH. Quer se suicidar assim, rapaz? Faz isso não. Vamos que vamos. Olha aí, hein? Olha aí. O Joe tá com 50%. Joe com 50%. E Leap e Japa. Leap tá com, eu acho que, 40%. Nesse momento. Japa com 63 de HP. E Leap com 19. Vamos que vamos. Nesse momento tá bonito. Olha esse 1x1 bonito. O Japa tá querendo pegar o Joe. Faltando 1 minuto e 20. Sendo que ele tá 5 a 3. Olha ele fazendo barulhinho, o Japa. O Joe tá fazendo barulhinho. Mas eu acho que é pra enganar, hein? Ah, tum, 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 tum. Tá vindo aí, ou é o Stank? Tá escutando, escutando. Mais uma vez, utilizando aí. Olha o trem passando. Mais uma vez, utilizando aí. As telas aqui da Central Operacional de Stormtube. Só faltava sentar ali pra ver se pega alguém. Vamos que vamos. Tá estudando. Vai de lá. Vem daqui. Não conseguiu pegar ninguém ainda. Mas ele tem dois pra matar, hein? O Joe tá com 34 de HP. Será que ele vai conseguir agora? Será que ele vai pra cima? Agora ele tá indo pra cima, hein? Tá indo pra cima. É nada. Plantou a bomba. Plantou a bomba. Agora é tensão. Tensão pra todos os lados, hein? Tensão pra todos os lados, porque olha aí. 34 segundos. Agora o Equinx tem que chegar e desarmar bom e matar o Joe. Mas o Joe tem que ficar esperto com o tempo. Fica esperto com o tempo, Joe. Olha lá. Não vai bobear, rapaz. Olha aí. Já foi uma granada lá. 23 segundos agora. Ele deve estar utilizando aí o seu fone de ouvido, que eu acho que é BRC3 Tech, pra poder ouvir tudo, hein? Olha aí. Será que vai? Tá linda. Pegou um. Agora falta o outro. Será que vai? Será que não vai? É linda do Joe, Stan, que é essa beneficência filmada. Eu não posso nem falar se foi um mérito ali da Anonymous com... Era o Joe que tava ou não? Era o Joe, era o Joe. Era o Joe ou se fosse o do Equinx, né, amor? Porque eles deixaram de cuidar o bombe ali, deixaram pra realmente o menino que fez bonito. Que isso, rapaz do céu. A gente acompanhou. Você que está assistindo aí, você deve ter se empolgado que eu gritei o linda aqui. Eu acho que todo o pessoal do meu prédio deve ter acordado. Porque, meu amigo, que linda jogada do Joe. Ele foi ouvindo. Os dois do Equinx aí tentaram desarmar o bombe, não conseguiram. E o Joe foi com tudo. Parabéns ao Joe, que é o grande líder aí da galera do VQV. E vamos que vamos que o Equinx tá vivo, hein? Nesse momento, o 3 do VQV pode empatar. O VQV pode empatar o Joe agora porque tá com 3 contra somente 1 agora porque o Fox pegou o Kawa. Vamos ver o que vai acontecer. O VQV pode tentar uma virada sensacional aí. Vamos ver, plantou a bomba. VQV plantou a bomba, agora a pressão pra cima do Equinx. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, Japa contra 3. Japa contra Zoom, Fox e Joe. Olha o barulhinho do trem. Olha o barulho do trem. Olha o cichinho do bonito ali ainda do Japa. O Japa pegou o Zoom agora nesse momento, faltando 20 segundos pra desarmar a bomba, hein? Faltando 20 segundos. O pessoal do Equinx tá falando, vamos ganhar, galera. Vamos ganhar e o VQV, vamos ganhar esse mapa aqui, a gente é campeão. Olha agora aí, hein? Olha esse 1x1. Japa contra Fox. Faltando 6 segundos, eu acho que não dá mais tempo. Será que o Japa consegue? Será que não consegue? Tá dando essa bomba, dois segundos agora. Um segundo, não conseguiu. Linda, do Fox, meu amigo Alicinha. VQV 5x5, rapaz do céu. Ok, vamos lá. VQV, quem diria, né? VQV se prendendo nos dois mapas. O Equinx começou melhor nos dois mapas, mas o VQV não tá deixando, não. Virei, quer dizer, tá recuperando e quem sabe até virar agora, né? Vamos ver. Rapaz, estava 5x1 pro Equinx, por isso que a gente não pode apostar em nada. Estava 5x1. Vamos na câmera agora do Joe, meu amigo Rude. Vamos no Joe. Estava 5x1 pro Equinx. O VQV se recuperou, fez 5x5. O pessoal do Equinx tá na defesa e o VQV que tá no ataque. Rapaz, que virada não. Que impacto sensacional, hein, o Stank? É, realmente a Anonymous fez o Zunito, né? Porque a equipe tava ganhando de 5x1 e eles realmente não perderam a cabeça. E tá aí, né? 5x5, vamos ver como que eles vão terminar esse lado. É, você que tá aí no chat pode torcer pra quem você tá torcendo. Você tá torcendo pro Equinx? Ou você tá torcendo pro Anonymous VQV? Ou você tá neutro? Você quer que um dos dois vença? Porque, sem dúvida nenhuma, tá sendo uma grande transmissão ao vivo aqui no canal 2 da WGBTV. É, meu amigo, você encontra emoção, adrenalina somente aqui. E é isso que tá acontecendo agora. O VQV pode fazer agora 5x6. Uma ferida sensacional. E é isso. O Joe pegou o look com o round perfeito pro VQV. 6x5 e pode fazer 7 agora, Stunck. Que jogada linda. Que entrosamento maravilhoso aí da galera do VQV. É verdade. Fez um perfeito aí, né? E realmente, eu tô me surpreendendo. Porque eu tava ganhando de 5x1 e eles realmente fizeram 6 áudios, um atrás do outro. Você não lembra. Você que está assistindo aí, não deixe de participar. Terminando essa final, teremos uma outra final que começa agora às 10 horas no canal 1 da WGB. Você pode ir lá, WGBTV, você pode ir lá no nosso site verificar. E também aqui no TwistTV, barra WGBTV. Não deixe de participar, que sem dúvida nenhuma vai ser mais uma grande final disputadíssima aí. Mais uma grande final da WGB. Vamos ver. Nesse momento o Fuga já pegou o Joe, hein? O Equinx querendo ir com tudo. Agora o Japa pegou o Fox. Olha o barulhinho do trem chegando, hein? Olha o barulhinho do trem chegando, tem que ficar atento nisso. O Snoop agora, vamos com o Snoop Hood. Olha, já falei. Eu falei pro Snoop ficar atento que o Snoop já morreu pro trem. Eu não imaginava. E olha aí que eu acho que prejudicou o time, hein, Alicinha. O Snoop morreu pro trem, tava vivo.